No bairro Matinha, em Manhã Sul, a Polícia Militar prendeu drogas após uma denúncia anônima. Na noite de domingo, a Polícia Militar foi informada que traficantes haviam guardado drogas em uma casa. É a informação que chegou para a polícia, né? As equipes, então, do Tático Móvel foram ao endereço e encontraram isso que aparece na imagem aí, ó. Cinco barras de maconha e 23 porções da mesma substância. Uma máquina de cartão e uma televisão, possivelmente, diz a polícia, né? Possivelmente moeda de troca para comercialização das drogas. Tudo isso foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Tá lá, o sujeito pega a televisão, vai lá, vou trocar na droga, né? É a mesma coisa que eu falei pouco por dinheiro aqui, ó. Ah, não pode ter televisão. Não pode. De quem é essa televisão aqui? Essa televisão aqui é do Lamonier. Anota fiscal o que ele comprou aqui. Ok. Põe a televisão à parte. Agora, tá misturado no meio de tudo. Não tem nota fiscal? Onde você arrumou a televisão? Não sei. Aí, aí tá encrencado. Isso é manhuaçu, né?